A juventude tem que promover internet saudável, não aproveita a mídia social da ciência. A juventude tem que contribuir para transformação social e ter o país e ter o povo, o Liliu e a Rai Mano Fajé. Não é importante ter nós. Pedro da Costa, formando o recimo membro do Corpo Bombeiro, até tem. Não é contente que ele participa no curso e no Centro de Aventura Mano Fajé. Eu sinto contente que nós estamos no Centro de Aventura de Fogo. Eu não estou com a funcionária. Eu sinto contente que nós estamos no curso durante o ano de julho. Eu sinto contente que nós estamos no Centro de Aventura de Fogo.